Salve, salve rapaziada, Dani Beach, vamos continuar a nossa saga em busca dos cofres, agora eu vou trazer o cofre de número 8, tem que você descer aqui por essa escada, você vai ver essa abertura aqui no muro, você vai entrar, para seguir o passo a passo, tem essa loja aqui de conveniência, a sua esquerda, você vai ver um buraco na parede, você vai agachar, o nosso cofre de número 8, já vai estar disponível aqui, e a senha dele é 385523, 385523, E é isso aí rapaziada, vou ficando por aqui, se você gostou deixa o seu like para fortalecer, se inscreve no canal e tamo junto!